Aliás, podemos constatar que a única viatura que está estacionada é precisamente aquela ali ao fundo. Podíamos, aliás, dizer que este é o estacionamento mais caro da história, pelo menos em Sintra. Estamos na Cavaleira, uma localidade da freguesia de Algarão em Martins, para falar um pouco do parque de estacionamento criado pela Câmara nesta zona. A proposta foi aprovada em sede reunião de Câmara em maio de 2018 e um dos fundamentos para o arrendamento deste espaço foi a importância estratégica que o mesmo tinha para a nova mobilidade do Conselho no que diz respeito no acesso ao centro histórico. Vale a pena então explicar aqui como é que este terreno foi arrendado e qual o valor e qual o negócio que aqui foi feito. Ora, em 2018, a Câmara se submeteu para a apreciação uma proposta de arrendamento de um espaço no valor de 2 milhões e 60 mil euros. 100 mil euros no primeiro ano, 140 mil euros nos outros 14 anos. A importância era a importância estratégica deste terreno para a constituição de um parque que permitisse que aqui estacionassem aqueles que procuram o centro histórico, deixassem o seu carro e que fossem transportados através de outro tipo de transportes mais coletivos. Ora, passado um ano, uma vez que a proposta foi aprovada em maio de 2018, estamos em junho de 2019, após um ano o que nós temos é, como podem constatar, um parque completamente vazio que não serve rigorosamente para nada. Aliás, podemos constatar que a única viatura que está estacionada é precisamente aquela ali ao fundo. Podíamos, aliás, dizer que este é o estacionamento mais caro da história, pelo menos em Sintra. Ora, a minha presença aqui com a Saloia TV é precisamente para alertar para o seguinte facto. Costuma ser dito em Câmara, nas reuniões de Câmara, de que o dinheiro dos munícipes é para ser bem gerido. A pergunta que eu deixo ficar é se 2 milhões e 60 mil euros no arrendamento de um espaço ao fim de 15 anos se valerá a pena. Pelo ano que já passou, constatamos que de facto é dinheiro mau emprego. Perdeu a Câmara, perderam os munícipes e, acima de tudo, fica a faltar a tal estratégia de mobilidade para o Conselho de Sintra, em particular no acesso ao centro de história.